E vai responder em liberdade por fuga do local de acidente e dano ao patrimônio público o motorista do caminhão que esmagou duas motos e uma bicicleta no fim de semana em Birigui. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança. Um caminhão passa em frente a um bar, ele atinge uma motocicleta que está estacionada e passa por cima da roda dianteira. Algumas pessoas aparecem e o homem consegue resgatar uma bicicleta. Logo em seguida, o caminhão volta de marcha ré e esmaga duas motos e outra bicicleta. Depois vai embora arrastando uma das motos. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista abandonou o caminhão perto do local, mas foi preso quando voltou para buscar. Ele aparentava estar embriagado, mas não fez o teste do bafômetro. O homem acabou sendo autuado por fugir do local do acidente e por danificar a viatura policial. É que ele deu chutes e cabeçadas na parte de dentro do veículo quando foi detido. Ele foi liberado depois de passar por audiência de custódia.